Então você vai ter que dar uma passadinha aqui na Casa da Luz e conhecer a infinidade de produtos que tem para o seu lar ficar maravilhoso, com o conforto que você merece. E a Casa da Luz também tem oferta especial. Mas eu quero vender um produto sensacional para você. E quero vender todo esse estoque, porque eu sei que você vai aproveitar com o preço que tem aqui. Olha, plafom para duas lâmpadas a partir de R$ 26,90. Está muito barato, gente. Olha, é muito sofisticado. É barato mesmo. Barato demais, né? R$ 26,90 não dá para deixar para depois. R$ 26,90 dá uma olhada. Pode levar mais esse aqui? Isso aí, por favor, aproveita. Quase, R$ 26,90. Você não vai levar? Eu estou levando mesmo. R$ 26,90 para você comprar então plafom dessa qualidade aqui, de uma marca excelente aqui na Casa da Luz, por apenas R$ 26,90. É o valor dele que está na sua tela aqui na Avenida Brasil 386. É o lugar que você vai encontrar. Olha, esse estoque está terminando, hein, gente? Muita gente aproveitou e você também é um convidado especial. Vem para cá então e compra plafom para duas lâmpadas a partir de R$ 26,90. Não perde essa oportunidade de colocar essa luminária maravilhosa na sua casa, no seu escritório. Enfim, deixa ela muito mais bonita, iluminada e sofisticada. Rádio Web Mercado Aberto. Muita música boa, humor, notícia, dicas e muito mais. Acesse já www.passospropaganda.com. Rádio Web Mercado Aberto. A Rádio Web da Cidade. Rádio Web Mercado Aberto. Rádio Web Mercado Aberto. Rádio Web Mercado Aberto. Presta muita atenção no que eu vou falar para você. Agora é oferta para você trocar de carro. Você precisa de um carro para você trabalhar, um carro econômico para você passear de vez em quando aí. Então vou apresentar para você esse Super Uno aqui. Dá uma olhada nesse Uno vermelho aqui da Dinâmica 2008. Esse Super Uno aqui. A mecânica está em dia. O carro está revisado. Quatro pneus novos. Você pode comprar esse carro aqui, gente, por apenas R$18.500. R$18.500. Mecânica Fiat. A gente sabe muito bem. Agora já chegou o novo modelo do Uno, mas esse aqui é um Uno fantástico. Para quem tem um desse aqui, para você trabalhar, para você aí, né, durante o dia a dia estacionar. Ele é um carro leve, é um carro fácil de você andar. Esse Uno aqui, gente, está por R$18.500. Sabe o que é isso? R$18.500 é muito barato. Onde você encontra aqui na Dinâmica Automóveis, que fica na Avenida Brasil 2757. O fone de contato é 2103-1211. Para você saber mais informações desse carro aqui. Está em dia esse carro. Está em teras esse carro aqui. Por R$18.500, só aqui na Dinâmica Automóveis você encontra essa oferta. Mas venha correndo, porque daqui um pouquinho, o pessoal vai embora. Está certo? Até mais. Ao contrário do que muita gente pensa, o corretor de seguros não é um simples vendedor de apólices. Tampouco um intermediário cuja missão termina com a venda. O corretor de seguros é um profissional com características únicas. Porque sendo um vendedor, ele é também um gerente e um especialista nos produtos com os quais trabalha. Diferentemente da corretagem financeira ou da intermediação imobiliária, que termina no momento em que a venda se concretiza. O trabalho do corretor de seguros prossegue por todo o tempo da vigência da pólice. Sendo que é a partir daquele momento que ele realmente ganha importância, já que é depois da venda do seguro e da aceitação do risco por parte da seguradora que os sinistros cobertos ocorrem. A Espeçoto Seguros de Passo Fundo tem larga experiência em planos empresariais, individuais e familiares, oferecendo para você uma excelente orientação na busca do serviço mais adequado às suas necessidades. Entre em contato e usufrua de uma negociação segura, eficiente e econômica. Espeçoto Seguros. Ligue agora. 3311-5980. E saiba mais. E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Tô aqui na Golden Kids. Olha só, muita coisa legal pra você aproveitar. E o diferente de tudo, também dá pra fazer com esses esportes radicais e diferentes na hora de você fazer a festa. Vou tentar brincar de Homem-Aranha aqui, gente. Vamos tentar fazer aqui, ó, mais uma novidade da Golden Kids. Vamos puxando lá, vamos puxando mais. Vamos tentar.